Fala galera, aqui quem fala, vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre a teoria da Sky que eu falei ontem aqui no canal. No vídeo de ontem, eu comentei uma teoria de que o Wally é apenas o amigo imaginário da Sky, já que numa cena do trailer dela, na visão do miausculo, o Wally não aparece do lado dela, é como se ele fosse apenas, digamos, que uma criação da cabeça dela, ele não existe de verdade, tá ligado? Eu achei uma teoria bem bacana pra discutir com vocês, só que muitos de vocês refutaram essa teoria comentando algumas coisas bem interessantes e o principal argumento de vocês é que lá no tubarão, né, lá dentro do mapa, podia ser encontrado um quadro aí de fotos da Sky junto com o Wally. E eu fiquei com essa dúvida e de fato eu entrei no modo criativo e esse quadro existe, né, como dá pra ver na tela, com várias fotos da Sky junto com o Wally, comprovando que essa teoria não é verdadeira, o Wally realmente existe e é o melhor amigo da Sky. Por isso, muito obrigado a todo mundo que comentou e ajudou a esclarecer essa teoria, eu fiquei feliz que a teoria não é verdadeira, né, afinal agora a gente sabe pelo menos que a Sky não é biruta, né? E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma nova animação que foi encontrada dentro dos arquivos nessa última atualização massiva 12.30. Só que um detalhe, essa animação não tem nada a ver com o Deadpool, não tem nada a ver com alguma skin do jogo, é uma animação de um cogumelo, exatamente. O leaker Firemonkey comentou que na verdade esse cogumelo vai ter alguma relação com desafios secretos que vão ser liberados no futuro. Não sei se você sabe, mas nessa última semana a Epic Games colocou no jogo alguns desafios secretos, que no caso são desafios do gnomo e também dos ursos. Eu até postei um vídeo no canal, né, comentando como que se faz os desafios, que é para você encontrar no mapa vários potes de mel e também para você mirar os telescópios dos gnomos. E pelo jeito vão ter mais desafios secretos sendo liberados aí nas próximas semanas e essa animação de cogumelo vai ter alguma relação com esses desafios secretos. Olhem só essa animação que foi encontrada nos arquivos do jogo. Como deu para ver, pelo jeito então vai ser colocado no mapa no futuro esse cogumelo, que ele vai ficar caminhando e dançando, tá ligado? Uma parada bem engraçada até, só que claro, né, por enquanto nada confirmado. Se tiver mais informações sobre isso, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E rapaziada, eu quero mostrar agora para vocês essa sugestão muito bacana postada lá no Reddit pelo usuário chamado UltraGamer. Ele colocou aqui uma sugestão de dois novos estilos para a skin do Deadpool. Todo mundo sabe que o Deadpool tem dois estilos no game, o estilo padrão, obviamente, e o estilo dele sem máscara, né, que já foi vazado e vai ser liberado somente na próxima semana, quando você completar os dois desafios aí da oitava semana do Deadpool. Só que todo mundo sabe que todas as skins desse passe de batalha, tirando a skin da Maya, que é uma skin totalmente customizável, tem a versão Sombra e a versão Espectro, que são as duas organizações envolvidas, é claro, na história do jogo nessa temporada. E por que não ter essas duas versões, esses dois estilos, para o Deadpool também, já que ele se trata da skin secreta dessa temporada? E, sinceramente, eu achei essa sugestão muito, muito insana de verdade. E ele colocou ali na imagem de baixo que ele se inspirou para fazer essa concept aí no estilo Força X do Deadpool, que se você não sabe, existe de verdade, tá ligado? Que, no caso, é o traje dele das cores preto e branco. E todo mundo sabe que a organização Espectro é representada pela cor branca e a Sombra é representada pela cor preta. E eu acho que, na moralzinha, mas esses dois estilos iam ficar muito insanos se eles, de fato, fossem lançados aí dentro do Fortnite. Ele colocou na versão Espectro o traje dele predominante da cor branca com alguns detalhes em preto e na cintura o símbolo aí da organização Espectro. E na versão Sombra, é claro, né, tudo o contrário, com a cor preta predominante, alguns detalhes em branco e o símbolo Sombra na cintura também. E, manos, eu gostei muito dessa concept, mas, como eu falei, é apenas uma sugestão. Não quer dizer que ela vai ser lançada no futuro. E eu dei uma olhada nos comentários e a galera gostou demais mesmo dessa concept. Eu todo mundo acha que o Deadpool, né, merece ter a versão Sombra Espectro sendo lançada no Fortnite, assim como todas as outras skins do Pass de Batalha, de qualquer forma, apenas uma concept. Então, deixe embaixo nos comentários se você acha que essas duas versões têm que ser lançadas no futuro também ou não. E aproveitando aqui, já que eu tô falando sobre o Deadpool, eu quero falar uma curiosidade bem interessante até sobre dois objetos que foram colocados dentro do quarto dele. Tipo assim, lá no quarto do Deadpool, né, que na verdade é um banheiro, tem muitas coisas jogadas ali no meio, né, o Deadpool não é um cara muito organizado, pelo visto. E do lado dele dá pra ver, manos, que tem um refrigerante e um pouco embaixo dele tem uma batata frita. E se você não sabe esses dois objetos, eles foram encontrados dentro dos arquivos há muito, muito tempo atrás. Se eu não me engano, foi na quinta temporada, muito tempo atrás mesmo, e eram itens consumíveis que foram vazados. Ou seja, naquela época, muita gente comentava, né, que esses dois objetos iam ser lançados no mapa, né, como consumíveis. Assim como as maçãs, né, cogumelos e tudo mais. Só que eles nunca foram lançados dentro do jogo de fato, e estavam nos arquivos até hoje, e somente nessa última semana, o refrigerante e a batata frita, né, foram colocadas dentro do quarto aí do Deadpool. Só que, claro, né, não são consumíveis, são apenas objetos, né, visuais aí dentro do game, de qualquer forma, uma curiosidade bem interessante pra ser comentada aqui no vídeo. Então, pelo jeito, a Epic Games desistiu da ideia do refrigerante e a batata frita serem consumíveis dentro do jogo, né. E, manos, olhem só, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre a contagem regressiva que vai ser colocada no mapa, né, que, claro, tem relação com o evento ao vivo final dessa temporada. Eu já comentei no canal que, nessa última atualização, três objetos foram encontrados dentro dos arquivos que têm relação com o Apocalipse, que, possivelmente, vai ser o evento final dessa temporada. Um objeto chamado Dispositivo Apocalipse, o outro chamado Porta Apocalipse, e o outro chamado Bunker do Apocalipse, né, escotilha, no caso, aí do Apocalipse. A porta e a escotilha já foram colocadas no mapa, ao redor da agência, né, que são aqueles cinco objetos bem estranhos que estão no centro do mapa, mas o Dispositivo do Apocalipse ainda não foi colocado no game. E tudo indica que esse dispositivo, na verdade, ele vai ser colocado, né, dentro aí do menu do jogo, ali em cima da mesa de desafios, tá ligado, como aparece aí na tela para vocês. Só que um detalhe muito, muito interessante, é que também foi encontrado dentro dos arquivos a contagem regressiva que vai ser colocada no mapa, aí no finalzinho dessa temporada. Muitos eventos, né, tem contagem regressiva, como, por exemplo, o lançamento do foguete, outros eventos também tiveram contagem regressiva, para mostrar, né, o horário exato, quando que vai ter o evento ao vivo, então, pelo jeito, o evento final dessa temporada vai ter contagem regressiva também, só que, claro, essa contagem ainda não foi colocada no mapa, mas, lembrando, já estamos na sétima semana dessa temporada, então é bem possível que, muito em breve, essa contagem regressiva vai ser colocada no mapa, né, possivelmente vai ser colocada lá na agência, onde tem esses objetos misteriosos, né, aí adicionados nessa última semana, de qualquer forma, um detalhe bem interessante para ser comentado aqui com vocês também, né, fiquem espertos, porque o evento final dessa temporada, pelo jeito, vai ser muito, muito insano. E, mano, se vocês não sabem, nesse final de semana está acontecendo a terceira semana do Fortnite Champions Series, que é o torneio oficial dessa temporada, mas tem um bug que está acontecendo em relação aos pontos, olhem só o que foi comentado lá no Twitter oficial do Fortnite, atualização sobre a Fortnite Champions Series, sabemos do problema que não contabiliza pontos quando um dos membros da dupla é desconectado. As pontuações da semifinal e final de cada região serão corrigidas no fim do período. Confira a pontuação final na aba competir e na tabela de liderança, então, se você, né, notou que estava errada essa pontuação, fique sabendo que, na verdade, é um bug e no final, né, vai ser tudo corrigido, ok? E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Knight. Tipo assim, ele mostra no vídeo uma cena bem engraçada que aconteceu com ele durante a partida, que ele estava lá dentro da agência disfarçado de Capanga Spectro. Só que ele não estava, né, tentando jogar sério, vou dizer assim, ele estava tentando trollar algum oponente, já que ele se disfarçou de Capanga e ficou na frente do cofre, do lado de Capanga Real, esperando algum oponente passar ali, né, claro, para ser trollado. Só que, pelo jeito, o oponente percebeu que ele estava disfarçado e acabou sendo uma cena bem engraçada. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu para ver, menos o oponente ficou encarando ele o tempo todo, possivelmente já estava suspeitando muito por conta do envelopamento da arma. Se vocês não notaram, o Capanga Real, né, que estava do lado, ele estava usando uma minigun sem envelopamento. Só que o cara, né, que estava gravando o vídeo, estava usando uma minigun com envelopamento, ou seja, meio que estragando o seu disfarce, né, por isso o oponente estava sempre nessa dúvida. De qualquer forma, foi uma cena bem engraçada. Então, fica o aviso para vocês, se vocês encontrarem, né, Capangas, sempre dê uma olhada nas armas deles, se eles estão usando o envelopamento ou não, porque quem sabe, pode ser alguma trollagem, né, de um oponente aí na sua partida. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou ou não da concept que eu mostrei no vídeo, de dois novos estilos para a skin do Deadpool, estilo Sombra e Espectro, né, já que é o tema dessa temporada. Eu, sinceramente, gostei demais da sugestão. De qualquer forma, deixe nos comentários a sua opinião também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like maroto, porque não custa nada e me ajuda muito e mande para os seus amigos que adoram saber das notícias e novidades, aquele seu amigo, né, que completou os desafios secretos dessa última semana para ele ficar ligado que possivelmente nas próximas semanas mais desafios secretos, né, vão ser colocados dentro do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!